Música Sem voo comece, então levanta a sua mão Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão Não deixa mais de porra não, bora lançar, vai Be, be Música Batalha Valvolê, é concentração de grã Que vocês querem ter? Sangue Batalha Valholê, é concentração de grã Que a reviewers quer o quê? Sangue Vô, 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 vô Vossa, aem, cara Interior, estará Celestifara Celestifara Opo, 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 opo Aí tu te considera, eu represento under Mas essa chama arde em mim como fosse charmander Por isso que eu te bato na hora do lado Eu caso o nosso assassinato Hoje eu vou virar rapper, um caçador Por isso que eu te caço É desse jeito, agora eu desembaraço Eu vim de muito longe, eu tenho alcavar de monge Por isso de rima nós tão monte Eu tô pronto pra conquistar espaço Não, você não conquista espaço, você é privete Meu espaço eu conquistei e rimando lá no espaço rec Cê me entende, é as verdades que eu te digo Primeiro rap na rádio, lá no encontro das tribos Só que eu faço verso e é desse jeito Falou de mim e eu agradeço no conceito Mas a batalha é feita de improvisação É batalha de sangue e não de admiração Você tava na rádio, eu tava na praça No bar e também no estádio Por isso vai entender que essa porra é meu trampo Pode me chamar de onipresente, eu tô nos quatro cantos Você tá nos quatro cantos, mas você tá perdendo tempo Então volta pros quatro cantos, eu tô nos quatro elementos Aê, cê sabe que o baixo é o movimento Hoje eu tô fora do espaço, o próximo show é lá dentro É lá dentro, pra mim você é um arrumado Então faz um previdência de morto ficar dentado Não é o meu tempo e eu sou verdadeiro Cê está no fome e a hora, eu vou alterar os ponteiros Vai alterar os ponteiros, então vou na improvisação Eu alterei igual Dalsim, pois eu vivo na contramão Sempre que eu vivo, eu mostro minha dispor E todos os recalcados eu vejo no retrovisor Olha essa hipocrisia Eu sigo no campo porque as palavras são magia Tipo do Saturno, tem dias que eu não durmo Então vê os pesadelos de quem não dorme faz dias De quem não dorme faz dias, vencendo nos crias Porque no final das contas a vida não é perda de tempo Eu durmo faz dias, pois eu tô estudando a noite Pra mostrar a ideologia, acaba o entretenimento Mas tem outro dia que eu não durmo cheio de problema Pensando em ser a melhor dessa cena E no final das contas só até jogado de lado Pelo verso que não é compreendido ou admirado Mas eu não ligo, eu tava na persistência Porque meu freestyle contraria a sua ciência Foco, força, essa é a decência Mas pra bater nesse ringue tem que ter uma competência Competência, rima de alta cabeça Tem que ter flow, foco, experiência Você falou que não dorme, pra mim é um arrombado Porque eu tenho som, não leve o travesseiro Pertado e eu dormiro, tipo o travesseiro Que vem de pedra Eu não vou tentar sorte, eu não vou jogar moeda Por isso, João Pobo, eu vou te pegar Falou porque você é uma pouco Por isso, me pede a queda Eu não quero fingir a queda por aqui Que no final das contas, meu parceiro Acorda pelos conforme Seu travesseiro tá pesado, a mente tá leve Se você sonhar na cama, o pijama vira uniforme O pijama vira uniforme Porque o seu sonho só realiza quando dorme É a ratoeira, a lândia, é os vagabundo É o meu sonho dos moleques, é o sonho de todo mundo A ratoeira, a lândia, convenção de vagabundo Sonho dos moleques, o sonho de todo mundo É só seu clichê, ela veio de outro mundo O sentimento não é clichê, porque minhas rimas é profundo Se é clichê, por que você tá julgando? Você é juiz? Você tá maiterano? Por isso, meu parceiro, agora ouça os homores Quem é você pra julgar? Você não conhece minhas dores Eu conheço as suas dores Sei que ela não é flores Você quer conhecer a minha? Faz parte dos bastidores Eu julguei, porque isso tá inensagaz Sua rima é grito de guerra Meu verso, grito de paz A minha vida é um grupo de guerra, eu sou profundo Doar com a fome e do ódio pra conquistar o mundo Por isso, aos bastidores, eu sigo no caminho Quer ser o cineasta e o filme não for sozinho Fechou, 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 família Olha, copopou Muito bom, gente, o terceiro round Fechou, fechou, fechou Fechou, fechou Fechou, fechou Vamos primeiro aqui com os jurados, então Pode pá? Vamos com os jurados, então Jurados em 3, 2, 1 Terceiro round É isso mesmo, família Mas aí, vocês podem tomar Terceiro 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 Agora eu vou fazer Terceiro Que mentira Levanta a mão, levanta a mão Você já sabe, eu já sei Todo mundo sabe Que se não dá uma vibe, vai dar bom, hein Levanta a mão, hein Deixe do DJ Adem Eh, 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 eh Eh, 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 eh Eh, 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 eh Eh, 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 eh Eu vou fazer o filme sozinho, no secretário, precisa de todo mundo e até do cenário E também tem que ter à disposição, e nesse filme eu sou o diretor da sua frustração Eu pensei que era 4, não, eu pensei que era 2, não desespero Porque as duas fadas eu passei de 2 na 0 E nesse eu vou fazer o tranquilo, você não entende que eu chego sem simpatia A primeira foi 2, a segunda foi 12, na semifinal eu reato no terceiro dia Eu vou pensar o primeiro, por isso eu falo que você não é meu terceiro Eu vou seguindo, pode vir a vibe, eu domino o fial, domino o tabuleiro Você falou que você tem o seu filme inteiro, eu vou provando que eu sou um cara dianteiro Amigo, tá de brincadeira, eu acho que você não conheceu a história, estude ela inteira Porque a rima é uma bagagem, eu sou só um protagonista O filme que escreveu foi sabotagem Por isso o Nero desenrola, mas a estrada é um só e nós que aprimora Por isso eu vou mostrando que você não desenrola Eu conheço os pais da estrada, a gente vai agora A gente faz agora não, eu te respeito A felicidade, ela é no caminho estreito E no final das contas eu faço o verso e sou sagaz Meu caminho estreito é a felicidade, encontra na paz É o caminho estreito, é, é verdade, isso eu respeito É o caminho estreito, é meia selva triste Mesmo em caminho estreito, a cultura resiste A cultura existe, mas quando ela não existe o bagulho já fica triste Ela não existe, agora tá cheio E no final das contas ela existe, tá onde veio? Tá onde veio e da onde vai voltar? Você falou que tá cheio, mas vou explicar Por isso não concorda, se nos provoca a corda A cultura tá cheio, não, ela não transborda Deixou! Vamos fazer o terceiro família Vamos fazer muito barulho pra esse randuco É no final coisa louca, né? Coisa louca, né? Quem passar aqui vai pra final agora É aqui ó, agora Vamos com um, a plateia entra o primeiro, pode ir, bora? O nariz que começou Muito barulho pra quem gostou das imagens do rap Diferentemente o barulho pra quem gostou das imagens do rap Não entendi nada Tá parecido, mas pode ir pra Jornalos em 3, 2, 1 Do rap passando pra próxima família Vai, 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 vai E aí Música Música Música